Fala pessoal, beleza? Jesse Mesquita aqui, passando pra agradecer a todos os inscritos no canal E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe nossos vídeos Tem muita gregalinha e fortes emoções aqui pra vocês Segue o canal que tá padrão E não se esqueça, quem não deve não teme Um forte abraço, tamo junto Para, 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 coloca a mão na cabeça Vai Morou Indivíduo abordado, sem novidade, PCL? Sem novidade Tira o capacete aí Esse aqui Vou fazer as multas já Você vai habilitado, gente? Não, senhor Tá fazendo o que? Que colega Que colega Aqui, ó, seguindo a esquerda Deu a piscina ali, pra esquerda Já foi preso por receptação, e essa moto ele comprou ontem? Comprou ontem Comenta o documento dela Obrigado Oi, Silvio, ele tava pulando na frente da placa Você é espertão, então Quer ver? Quer ver? Sem novidade Sem novidade Vamos, João Pega essa puta Comenta aí Eu vou procurar no nome do rapaz Que lugar de Odássica demora? Cadu Que lugar de Odássica demora? 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 . 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 O piloto desce também. Virei de frente pra rua, beleza? Demorou. Cruza os dedos aí. Abre a perna. O celular aqui é seu? É um boné. Um boné? Vem pra cá. Do lado dele, troca aqui com ele. A moto é de quem? Minha, o cachorro. Os dois aí tiram o capacete, põe o capacete em cima da moto ali. Vocês moram aonde? Tá indo pra onde agora? Pra Rondos Baiano. Rondos Baiano? Tá tendo o que ali? Sei, mas é ali. Tem fluxo ali hoje? Não. Você é convidado, filho? E aí? Tchau. 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 oi 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 Olha aí, olha aí. Ai, deixa eu... A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, mano Valeu, mano A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.